Isso aí, esse daqui foi o resultado do degradê E agora, próximo passo, gente Vou fazer agora o pezinho O pezinho, gente, é um detalhe muito importante Primeira dica que eu te dou, velho Penteia o seu pezinho pra frente Use alguma coisa pra poder jogar o cabelo pra trás Por exemplo, vocês percebem que o meu cabelo fica pra frente, tá vendo? Então na hora de fazer o pezinho, eu posso correr o risco de cortar o meu topete Então eu vou usar esse equipamento Ele chama Hair Grip Pô, Ariel, mas eu não tenho Hair Grip Cara, você pode também usar uma presilha Tá vendo? O importante é não deixar o cabelo vir pra frente E você acabar cortando o seu topete Estragando o seu corte, beleza? Vou pentear novamente pra baixo E é isso aí, agora vamos fazer o pezinho Não tentem fazer direto com a gilete, com a navalha, tá? A máquina de acabamento, na verdade, é como se você estivesse fazendo um rascunho, né? Então se você errar, dá pra corrigir E com a gilete não O segredo de deixar o pezinho reto é você deixar a lâmina reta Às vezes a posição que você tá segurando a máquina Você pode tá segurando com um bico mais inclinado que o outro Então tentem equilibrar e deixar sempre reto Vou começar pelo meio Faço a marcação do meio E aí, essa minha marcação vai ser uma base pra poder continuar com as outras Eu tenho uma dica pra você Antes de usar a navalha, se você nunca teve contato com a navalha Não use ela na sua pele, tá? Você pode pegar a sua máquina de acabamento, ó E ir retirando os fios Uma máquina boa, ela chega no resultado da gilete, tá vendo? Como eu sou profissional e tenho a prática Tenho habilidade com a lâmina Então eu vou passar a lâmina no meu rosto O que eu vou fazer? Eu já vou passar direto na minha pele A lâmina não Primeiro eu vou usar um shaving gel, tá? Esse produto aqui, o que ele vai fazer? Ele vai amolecer os fios de cabelo Então eu vou passar ao redor Nas regiões onde eu vou passar a minha gilete E aí o que eu vou fazer? Novamente eu vou pentear o cabelo, ó O pezinho Vou pentear o pezinho pra fora Eu vou começar a retirar com a lâmina Ó E aí eu vou limpando Então vamos lá, família Agora eu vou rifar água no meu cabelo Vou amedecer meu cabelo Aqui no meu caso Eu vou tirar mais ou menos um dedo, né? Do comprimento Dá uma chance novinha Dá risadinha pra mim Dá uma chance novinha Rapidamente